Quem não quer, né? Vamos lá então. GRDR, uou! Quem não quer Se você não quiser A outra eu dou Meu eterno amor Não vai dizer Que eu não lhe ofereci Meu amor Eu já caminhei Mil milhas para ver Se havia alguém Querendo outro alguém Você surgiu E eu quero você Para meu bem Não vou ficar Deixa chorar Deixa chorar Se eu odeio você Você é assim É vida pra mim Só quero você Quem não quer Quem não quer Se você não quiser A outra eu dou Meu eterno amor Não vai dizer Que eu não lhe ofereci Meu amor Eu não lhe ofereci Meu amor Acho que eu não lhe ofereci Essa aqui é Doce doce amor Doce doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce doce amor Doce doce amor Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce doce amor Doce doce amor Eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Já andei por todos os lugares Que antigamente Ia te encontrar E nas ruas que passava Só lembrava você Que foi embora Sem me avisar Doce doce amor Vamos lá gente Comida Princesa Se doce amor Eu vou te encontrar Eu me seja onde for É pouca gente sabe Que essa música é do Raul Sejas Era Raul Zito Eu vou te encontrar Eu vou te entrei Eu vou te encontrar